Vamos lá para o sabor do interior e quem vir para a Praça São Mento vai encontrar aqui a barraca da Luciana Delícias do Milho. Como você pode imaginar, Delícias do Milho tem muita coisa de milho e o que faz sucesso aqui é um suco de milho, né Luciana? Vamos experimentar, vamos ver o que que tem. É milho, leite e açúcar. Vamos lá. E gelo. Menos, assim, só você ver com 5 reais que ainda vai voltar com troco. Vamos ver? Hum, delícia. Parece que é uma pamonha, né? Um cural. Isso, é um cural. Gostou de cural mesmo. Uma delícia. Vou até experimentar mais um pouquinho. Para quem gosta de cural, é uma delícia. E refresca, né? Bem gostoso. Você pode ver com 5 reais que vai voltar com troco para comprar muita bala e gastar aqui na feira, com certeza. Tá aí uma das delícias que a gente encontra em Votucoranga. É o suco de milho que sai muito aqui na barraca da Luciana. A Luciana tá toda feliz com as vendas do suco. Com certeza é uma delícia. A gente volta depois com outras dicas pra você. Até lá.